Eu sou José Ricardo e já sabem, partilhem o vídeo com os vossos amigos e amigas se gostarem, ok? Vamos lá! Eu confiava em ti, confiava muito em ti, mas tudo foi morrendo com uma traição, Que talvez fosse eu, quem a fermentou, tu ainda te lembras, que eu te implorei, Bem, voltar a começar, depois disseste tu, não saber o que fazer, com esta situação. E agora decresces, querendo voltar, pedindo-me perdão, O que vou fazer, se me apaixonei, por esse novo amor, Que me sabe amar, e me sabe respeitar. E agora decresces, querendo voltar, pedindo-me perdão, O que vou fazer, se me apaixonei, por esse novo amor, Que me sabe amar, e me sabe respeitar. Você é ciganinha, dona do meu coração, Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a tua mão, Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a tua mão, Hoje à noite eu vou, falar com o teu pai, eu quero saber, Se ela concorda, com o que se mente, entre eu e você, Mas eu estou pensando, que ela não vai, aceitar nosso plano, Só porque, eu não tenho sangue cigano, Só porque, eu não tenho sangue cigano, Hoje à noite eu vou, falar com o teu pai, eu quero saber, Se ela concorda, com o que se mente, entre eu e você, Mas eu estou pensando, que ela não vai, aceitar nosso plano, Só porque, eu não tenho sangue cigano, Só porque, eu não tenho sangue cigano, Vamos lá! Bombinha da Mariazinha 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 era uma moça lá da Alteira, A sua ideia era viver na cidade, Ela sonhava cada dia que passava, Ela esperava o dia da liberdade, Lá no lugar, toda a gente conhecia, Todos sabiam da bombinha que ela tinha, Quando passava, todos olhavam a regia, E os cuscuz da janela, cantavam neste modinho, Olha a bombinha da Mariazinha, Tá na ganhada que ela um dia fez, De manhã adoro, à tarde descanso, Ela cantida, se só depois das três, Olha a bombinha da Mariazinha, Tá na ganhada que ela um dia fez, De manhã adoro, à tarde descanso, Ela cantida, se só depois das três, Vamos lá! Olha a bombinha da Mariazinha, Olha a bombinha da Mariazinha, Tá na ganhada que ela um dia fez, De manhã adoro, à tarde descanso, Ela cantida, se só depois das três, Olha a bombinha da Mariazinha, Tá na ganhada que ela um dia fez, De manhã adoro, à tarde descanso, Ela cantida, se só depois das três, Olha a bombinha da Mariazinha, Siga aí pessoal, vamos lá Mais um pouquinho Como já disse Estou aqui a experimentar pela primeira vez um live Pelo meu canal do Youtube Podem partilhar se quiserem Brevemente vou ativar os comentários Porque estão desativados Ok? Para vocês participarem Vamos lá Siga aí uma rombada à maneira Quem conhece esta música? Vamos lá ver Eu quero bailar, quero-te abraçar assim do meu jeito Quero estar juntinho, bem agarradinho no amor perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão Eu quero bailar, quero-te abraçar assim do meu jeito Quero estar juntinho, bem agarradinho no amor perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão Deixa Deixa Eu quero sentir o teu corpo Bem juntinho ao meu Pois podes ter a certeza que te leva ao céu Pois sei que virás depois e serás meu Deixa Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu Pois podes ter a certeza que te leva ao céu Pois sei que virás depois e serás meu Eu quero bailar, quero-te abraçar assim do meu jeito Quero estar juntinho, bem agarradinho no amor perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão Eu quero bailar, quero-te abraçar assim do meu jeito Quero estar juntinho, bem agarradinho no amor perfeito Quero-te beijar, quero-te sentir no meu coração Sentir o teu beijo com o meu desejo cheio de paixão Deixa Deixa Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu Pois podes ter a certeza que te leva ao céu Pois sei que virás depois e serás meu Deixa Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu Pois podes ter a certeza que te leva ao céu Pois sei que virás depois e serás meu Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu Pois podes ter a certeza que te leva ao céu Pois sei que virás depois e serás meu Deixa Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao meu Pois podes ter a certeza que te leva ao céu Pois sei que virás depois e serás meu Eu quero sentir o teu corpo bem juntinho ao céu Isso Siga aí Portanto, esta próxima música tem como título Eu duvido Bem antiga, mas linda música Um, dois, três Ei Uepa Uh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Uh, uh, oh Uh, uh Uh, uh Podes até revirar o mundo Não vais encontrar ninguém melhor do que eu O meu coração sofre de dor Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de voo Eu duvido que tu já não me amas Duvido, nunca notas-te que me eu duvido Em teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o teu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Podes até revirar o mundo Não vais encontrar ninguém melhor do que eu O meu coração sofre de dor Não entendo como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de voo Eu duvido que tu já não me amas Duvido, nunca notas-te que me eu duvido Em teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o teu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido que tu já não me amas Eu duvido, nunca notas-te que me eu duvido Em teus sonhos não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o teu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim E agora vai aqui mais uma música Que eu gosto muito de cantar na pontinha do pé Espero que gostem Estou amando-me baixinho Que eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela bem doirinha por mim Já tive outras mulheres Tive loiras e moranas O grande amor que eu sonhava Encontro nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para me beijar Que doçura de mulher Que corpinho escultura Delicadinho desse jeito Somente o dono do mundo Só poderia ter feito Eu acho que não há outra Mais linda do que ela Quando dá para me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para me beijar Que doçura de mulher Estou amando-me baixinho Que eu nunca gostei Que eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela bem doidinha por mim Já tive outras mulheres Tive loiras e moranas O grande amor que eu sonhava Encontro dessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para me beijar Que doçura de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando tem que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando dá para me beijar Que doçura de mulher Portanto, vamos aqui a mais uma música Vou experimentar Tocar esta música Que é A Cavalgada Espero que gostem Vou só dar aqui um golinho Como eu estava a dizer Ainda estou a experimentar Aqui no meu canal do Youtube Que eu brevemente Irei fazer uns lives Aqui como este Mas mais bem programados Para vocês poderem participar comigo Ok? Muito obrigado a todos Pela vossa companhia Pela vossa companhia Vou cavalgar por toda a noite Por uma estrada cobrida Usar meus beijos Como a soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos teus cabelos Para não cair no teu gelope Vou atender aos meus apelos Antes que dia não sofoque Vou me perder de madrugada Vou me deitar no teu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Se me importasse nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto Chegam mais perto O sol nos espera para nascer Vou cabalgar por toda a noite Por uma estrada cobrida Usar meus beijos Vou me perder de madrugada Vou me perder de madrugada Vou me deitar no teu abraço Depois de toda a cavalgada Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no teu cansaço Se me importasse nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto Só para ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso atorbecer E na grandeza desse instante O amor que avalga sem saber Que na beleza desce a hora O sol espera para nascer O amor que avalga sem saber 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 Ahn... Isso Portanto, como já tinha dito Há uma… Uma experiência que estou a fazer aqui no meu Youtube, no meu canal espero que gostem portanto eu vou aqui ensaiar uma música que é o meu Cauta não sei se vocês conhecem aqui no Youtube esta música é linda e vou aproveitar para vos mostrar a música ensaiando um pouco, ok? portanto espero que gostem, só aqui um segundinho portanto agora vamos lá ver o que é que isto vai dar se eu me enganar não liguem porque eu estou aqui a fazer experiências não há crise, ok? não me tomem a mal vamos lá portanto o meu Cauta agora siga o meu Cauta são tantas batalhas a minha vida não prospera faculdades e cursos na vista da espera qual será a solução Cauta meu Cauta que até para a música tocar custa dinheiro quando aqui não tocar toca no estrangeiro até dói no coração Cauta meu Cauta são tantas batalhas a minha vida não estou a esperar faculdades e cursos na lista da espera qual será a solução qual será a solução Diz-me Cauta Juro que insisto e diante disto eu sei que a minha vez meu Cauta meu Cauta vai chegar tenho fé no coração laia 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 mas eu não desisto como o camponês que acorda de manhã meu Cauta para colocar o pão o Cauta mas hoje temos uma rica nação inspirar-te na luta deste povo batalha da luta não se é não não Mas eu não desisto, eu persisto, juro que insisto E diante disto, sei que é a primeira vez Meu pão estava a chegar, tenho fé no coração Mas eu não desisto, como a minha mãe Que acorda de manhã, pra colocar o pão naquela mesa O meu dia, assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos Os meus sonhos, mas eu não desisto Como o camponesmo, o campo a cultivar Que se meia cedo e sem se preocupar Assim sou eu, a lutar pelos meus sonhos Os meus sonhos, mas eu não desisto Como o camponesmo, o campo a cultivar Que se meia cedo e sem se preocupar Na meu candegue, terra pra cultivar Meu pai dizia, meu cota dizia 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 Não consigo ver ainda quem está aí Só estou aqui a fazer uma experiência Como já disse, no Facebook No Facebook, peço desculpa no Youtube Brevemente vou fazer aqui uns direitos Mais completos Mais elaborados Para quem quiser ouir Portanto, eu vou partilhar Também nas redes sociais Facebook, Instagram Para quem quiser assistir Baseia-se nisto Hoje estou a experimentar Para começar a trabalhar no meu canal do Youtube Obrigado pela vossa companhia Siga aí Vou ficar com vocês mais duas musiquinhas Depois vou ter que sair Para ver como é que ficou Obrigado Vamos à sangria, bora aí Aqui ao meu estilo Ah, eu adoro este lugar Com amigos a desfrocar Da bebida vou lá Aqui andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura De suma, fruto e vinho Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfrocar Da bebida vou lá Aqui andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura De suma, fruto e vinho E da som E da som Daca sangria Bem doce e fria Daca sangria Oh, gasson E da som Van mais sangria Vamos picar Até o barro já Vem doce e fria Daca sangria Oh, gasson E da som Van mais sangria Vamos picar Até o barro já Ai, como o tempo passa, meu bem Como o tempo passa, meu bem Como o tempo voa Mas Todo o mundo está a gostar Portanto, aqui vou ficar Até nos pôr na rua Ai, eu adoro este lugar Com amigos a desfrutar Da bebida vou lá Aqui Andamos nesta loucura Perdidos nesta mistura De suma, fruto e vinho E da som Daca sangria Bem doce e fria Daca sangria Oh, gasson E da som Daca sangria Vamos picar Até o barro já E da som E da som Daca sangria Bem doce e fria Daca sangria Oh, gasson E da som Daca sangria Vamos picar Até o barro já E da som E da som Pois é, meus amigos Vou terminar com a próxima música Que é Tem como título Ainda bem Está no meu último CD Que eu gravei E tenho à venda Esta música Tem como título Então Ainda bem Espero que gostem Como já disse Isto é uma pequena Um pequeno experimento Da minha parte Aqui no YouTube Certamente voltarei Ainda mais Com mais Perfeição aqui Para todos E depois eu partilho O link No Face Se vocês me quiserem Acompanhar pelo Facebook Hoje não partilhei nada Só para experimentar Muito obrigado Eu não consigo ver sequer Quem está comigo aqui Portanto Mando um grande beijinho Abraço Podem acompanhar-me Pelo Facebook José Ricardo A minha página É José Ricardo Música Ou pelo meu Facebook pessoal Que é José Ricardo Se bem que eu já tenho Cinco mil amigos Mas Ainda cabe lá mais alguém Obrigado a todos Muito boa noite Vou tocar esta música E vou terminar Espero que gostem Enganei-me aqui Um pouquinho Mas Faz parte Estou a experimentar aqui Os fones também Para ver como é que fica o som Muito obrigado Ok Boa noite E uma boa semana Para todos De coração Obrigado 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 Ainda bem Que agora encontrei você E eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que a meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim La 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 La, 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 la... O meu coração já estava acostumado Com a solidão que ia se gargar ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim, obrigado Você que me faz cantar Obrigado Boa noite, obrigado Portanto, siga aí Vamos lá continuar aqui com o Badrico Eu sou José Ricardo E já sabem, partilhem o vídeo Com os vossos amigos e amigas Se gostarem, ok? Vamos lá La, 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 la Eu confiava em ti Confiava muito em ti Mas tudo foi morrendo Estou com uma traição Que talvez fosse eu Quem a fermentou Tu ainda te lembras Tu ainda te lembras Que eu te implorei Voltar a começar Depois disseste tu Não saber o que fazer Com esta situação E agora regressas Querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer Se me apaixonei Por esse novo amor Que me sabe amar E me sabe respeitar La, 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 la La, 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 la E agora de graças querendo voltar Pedindo-me perdão O que vou fazer se me apaixonar Por esse novo amor Que me sabe amar E me sabe respeitar Virou Você é ciganinha Dona do meu coração Você é ciganinha Dona do meu coração Não tenho sangue